Vem meu amor, não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, pra ficar bonito Todo mundo faz assim, com a mãozinha, faz assim, faz assim, faz assim, vai Olha que vem meu amor, não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero fim Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você E passo um flashback na cabeça Momentos difíceis de esquecer Será que um dia você vai voltar Me desça um minuto perto de você Aí você vai ver como eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Canta, vem meu amor, não me dê sozinho Você é meu beijinho, meu anjo, pra ficar bonito As mãozinhas assim, te quero pra mim, vai Olha que vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero fim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero fim Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me dê sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero fim Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você E passo um flashback na cabeça Momentos difíceis de esquecer Será que um dia você vai voltar E ter só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina e eu sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu beijinho, se fizer assim com a mão Vou dar uma rebolada e levantar a camisa Vai, vai Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim Você é meu beijinho, meu anjo, quero fim Pedaço de mim, pedaço de mim E os teclados, lá no Brasil Só quem gostou faz barulho, aê